Música Campo Grandenses estão em alerta por conta de uma doença transmitida pelo carrapato. Um risco principalmente para quem frequenta os parques naturais da cidade. Isso porque o principal hospedeiro desses carrapatos é a capivara, presente em grandes grupos nesses locais. Em Campo Grande elas tem espaço privilegiado. Neste parque localizado bem no centro da cidade, as capivaras convivem em harmonia com o homem e a natureza. São roedores dóceis que compõem o cartão postal da capital e revelam também os grassejos do Pantanal sul-matogrossense. Mas o risco de contaminação por meio da febre maculosa preocupa. A capivara é o principal hospedeiro da doença, que chega aos humanos pelo carrapato. E a espécie mais comum da transmissão é o carrapato estrela. Nesta unidade da Embrapa, em Mato Grosso do Sul, o tema da febre maculosa já era estudado. Mas ganhou força depois que houve um caso confirmado da doença na cidade de Dois Irmãos do Buriti, localizada a 110 quilômetros da capital. Este pesquisador trabalha no combate a carrapatos há mais de duas décadas e chegou a desenvolver parte deste livro recém lançado pela instituição. Ele explica que se a doença da febre maculosa não for tratada a tempo, pode levar à morte em poucos dias. Essa doença, quando acomete pessoas, ela é de evolução rápida, com muita febre e a pessoa fica com manchas avermelhadas no corpo. E a pessoa deve procurar um médico rapidamente, até porque os sintomas são semelhantes a outras doenças. Ano passado, dois carrapatos da espécie estrela, que foram capturados pelos pesquisadores, estavam infectados pela bactéria transmissora da doença. Os locais de onde saíram os carrapatos não foram divulgados, mas é a confirmação de que a doença existe e precisa ser combatida. Como nós temos a confirmação de duas espécies que possuem a presença desse agente aqui no estado, nós temos certeza que existe a circulação. Portanto, precisamos de políticas públicas para tomar medidas e orientações para a população, para que as pessoas não recebam picadas de carrapato e principalmente de carrapato contaminado. Neste laboratório biomolecular, estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com foco em doenças infectoparasitárias e também saúde animal, atuam na pesquisa do projeto de genoma dos carrapatos. Por meio do DNA, conseguem identificar a resistência dos carrapatos e chegar ao controle e prevenção da praga, que é urbana e também rural. Desde 1999, a unidade da Embrapa, em Campo Grande, trabalha no desenvolvimento de uma vacina contra carrapatos. Estudo que já apresentou um resultado de 85% de eficácia no boi e que, se for ampliado, poderá também apresentar resultados satisfatórios na capivara, a principal hospedeira da febre maculosa. Para o pesquisador, a circulação da febre maculosa no estado é uma preocupação à saúde pública. Nós temos um conhecimento estabelecido, direcionado para uma espécie que causa prejuízo econômico, que é o carrapato do boi, mas essa estratégia pode ser usada e é uma boa estratégia para controlar os carrapatos em capivaras, em equinos, que são animais sentinelas, com relação à febre maculosa brasileira. A intenção dos pesquisadores agora é identificar a probabilidade da circulação da bactéria nos parques da cidade, onde se concentram grande população de capivaras e que acabam por atrair os carrapatos. No Parque das Nações Indígenas, o mapeamento começa a ser realizado pelo projeto. Quem frequenta o local diariamente se assusta com a notícia do risco de contaminação. Muito preocupante, né? Eu vou ter que achar outro lugar para levar ela, né? Mas há também quem seja cauteloso na decisão e não quer deixar de frequentar o parque de tantas belezas. Eu acho meio difícil acontecer com todo mundo, mas pode acontecer, né? Vim aqui de vez em quando, acho que não ia fazer mal, né? Vim aqui de vez em quando, acho que não ia fazer mal.